Eles passam a maior parte do dia assim. É uma tranquilidade. Mas é bom sim, é bom eles descansar mesmo, né? O animal tem que ter cuidado, esses erros. Do lado de cá, o público está ansioso para ver o novo habitante da família de hipopótamos. Quando a gente vê eles, a gente todo mundo fica olhando, olha ali o hipopótamo. A gente tá loucão pra entrar ali e ver o filhote. Eu vim aqui só pra ver. Mas é só a refeição chegar que eles saem da água. Tipo, seguiram o cheiro da comida. O filhotinho nasceu há 15 dias, no dia 6 de dezembro. Está na fase de amamentação. A mãe Jeriza precisa alimentar-se bem para dar conta do apetite do pequenino. Esse é um momento de aparição rara. Afinal, mãe e filho passam a maior parte do tempo imersos na água. Nesses primeiros dias, há uma super proteção materna. O que é natural, afinal trata-se de um recém-nascido. E por isso, a equipe do zoológico ainda não conseguiu identificar o sexo do animal. O caçula da família é filho de Jeriza e Toquinho, o hipopótamo mais antigo do zoológico, que morreu aos 43 anos em junho deste ano. Ele foi um macho muito... foi um reprodutor muito importante. Ele, como eu falei, esses 26 filhotes foram dele. E ele foi muito importante e marcou muito aqui a história desse zoológico. Quito, o irmão mais velho, nasceu em 2013, mas agora está em recinto separado da mãe para a segurança do novo filhote. Depois de quase uma hora de alimentação, afinal, haja apetite, eles retornam ao ninho e mergulham na piscina.